Quem sabe, canta! Francisco, seja bem-vindo! As favelas do Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse, diz! Que país é esse, é! Que país é esse, que país é esse! O Amazonas, Araguaia, na Baixada Fluminense, diz! No Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste, tudo em paz Até na morte o descanso, é! Mas o sangue anda solto Manchando meus papéis Documentos fiéis Ao descanso do patrão, é! Que país é esse, que país é esse, é! Que país é esse, que país é esse, é! Que país é esse, é! Levando lá! O terceiro mundo se foi, é! Piada do exterior Mas o Brasil vai ficar rico, como pessoal? Vamos faturar o milhão Quando vendermos todas as águas, os nossos índios tudo em paz Então é... Que país é esse, 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 é! Valeu pessoal! Valeu pessoal! Aplausos! 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 Aplausos!